E aí galera, beleza? Bom, mais um vídeo aí do canal E nesse vídeo vou mostrar muita coisa que mudou aqui na criação, muita coisa mesmo Então deixa já o teu like, se você não for inscrito no canal se inscreva E vamos lá que quero passar o máximo de informação possível em menos tempo Bom, o que aconteceu? Pra galera que a maioria de vocês não sabe, mas quem tá no grupo do Facebook sabe Eu tive um problemão com a minha criação, o que houve? A gente tem uma vizinha que aparentemente ela não gostava muito do barulho que as galinhas faziam Então ela, entre aspas, denunciou a minha criação E aí eu tive que tirar elas lá de onde elas estavam Então vocês sabem que era tudo novo, situação nova E tivemos que mudar tudo galera, tudo, tudo, tudo Tirá-las de lá Trouxemos elas aqui no terreno das galinhas caipiras E foi uma loucura gente, vocês não tem noção Que a gente teve que fazer tudo isso super rápido Desmanchar tudo que a gente tinha lá, trazer aqui Então nesse vídeo vocês vão ver as novas instalações, onde elas vão ficar Vocês vão perceber que tá tudo ainda bem bagunçado Tudo bem desorganizado, as baias não vão ficar do jeito que eu vou mostrar nesse vídeo Mas é porque foi o que deu pra fazer com o tempo A gente só foi montando uma por vez e trazendo as aves uma por vez Também né, uma por baia Então não vai ficar sem a configuração das baias A gente vai trocar o chão, vamos arrumar a cama certinho Então vai ser um processo meio demorado Porque agora voltou as aulas da minha faculdade Não tô mais de férias Então vai ser quando eu vir pra cá e enfim Então aconteceram essas coisas aí Tive que mudar minha criação infelizmente Tive que me desfazer de muita ave Em relação aos pintinhos né, tive que vender um monque Porque eu tinha que trazer o mínimo possível pra cá Então também foi um período bem complicado Eu queria ter trocado algumas aves com os amigos meus Não consegui também por conta disso Porque eu não pude pegar aves novas Então bem complicado Mas é isso aí Criar galinha, criar animais em si É um negócio complicado Porque você tem que lidar com outras pessoas também Mas fica aí pra vocês também Verem que nem tudo são flores né Na criação de aves Então vamos mostrar Aqui nessa primeira baia ficou o casal de galinha camurça Que em breve vai entrar as duas franguinhas Que eu fiquei camurça pra mim aqui Mas também a gente vai mudar de lugar a baia né E tal, não vai ficar aqui É, ao todo são 10 baias aqui Tivemos que fazer menos baias também Tudo tá improvisado ó galera Não tem nem fechadura direito E eu não vou abrir todos os viveiros tá Porque é bem complicadinho Aqui nessa segunda ficaram as sedosas Também não vai ficar essa configuração Esse galo perdiz aqui Ele vai sair Vai ficar aquele galo Ali Porque ele é melhor de padrão né Eu já tinha explicado pra vocês Aqui a gente vai trocar isso aqui também Aqui ficaram os azuis Veja que bagunça Porque ainda pra ajudar estão todos na muda né Então tá uma bagunça Tá tudo improvisado A gente vai ter que arrumar ali atrás Tá vendo que tá mal fechado Vamos ter que dar uma arrumadinha nisso Mas também é com o tempo né galera A gente precisava mudar elas com urgência E não dá pra ficar querendo enfeitar muito Quando você tem que fazer as coisas rápido Tá funcional Tá bacana E a gente vai ir aprimorando com o tempo Então estão essas aí Essas aqui todas vão sair muito provavelmente Mudamos os comedores pra esse tipo aqui Em vez de ser aquele ali né Porque as baias aqui também são relativamente menores Então a gente tem que otimizar o espaço Aqui estão os franguinhos né Que são aqueles do último vídeo que eu postei Que são a seleção né Os quais eu vou ficar pra minha criação Então em breve Eu vou Vou também ir distribuindo eles Em Para as outras baias né Tenho bastante Pintinho de sedosa Menor também Galera que vai ficar comigo Que estão Que ainda não mostrei pra vocês Mas Que vão entrar na criação também Então sedosa Vou estar Munido de bastante coisa Olha aí A pinte ali Tô com bastante problema Com as galinhas caipiras Em relação a doenças Tá galera Tô com bastante Casos de boba Casos de coriza Então tá bem ruim de tratar É por isso que eu não tô filmando elas Aqui essas galinhas aqui também O galo Muito provavelmente vai sair Eu ainda não sei se eu vou vender ele Ou se eu vou levar ele lá com as galinhas caipiras Porque vai ter uma baia só de Orpton Uma só de Brama Aqui tá O bicho velho Ele não vai ficar nessa baia aqui tá galera Vou mudar ele Ele vai ficar com a maior baia Porque ele vai ser o galo com O maior número de galinhas daqui Vou entrar mais duas galinhas aqui pra ele Ele já tá com três Então vou mudar ele também Sobre a venda dos ovos galera Eu encerrei esse ano Não sei se vocês lembram daquele vídeo que eu falei que eu tinha encerrado Encerrei Vou voltar só lá por meados de agosto Tá galera Então eu vou fazer também um vídeo Avisando quando voltar a venda dos ovos Aqui esse casal aqui Que é o galo dourado e aquela galinha camurça Vão sair da criação também Vou vender E os azuis eu não expliquei né Eles vão sair porque eu já tô com uma baia praticamente nova de azuis Dos franguinhos Então é só eles crescerem que já é uma baia nova Aqui estão os bramas Orpington Caipiras Tem esse sedozinho branco aí que eu vou vender Tem esse franguinho aqui que veio lá do Joelso Que é uma mistura de Sultã com sedosa Então ele tem tupetinho Tem pena no pé Bonitinho Vou ficar com ele Aqui nessa outra baia Tenho dois frangos de galinha polandesa que estão à venda Vão sair da criação também Esse camurça aí E aquele dourado Vão sair Aqui a outra baia de sedosa Que é aquela do galo branco Com a galinha branca e a outra preta ali Vamos arrumar tudo ainda direitinho Aqui vão entrar mais galinhas Na baia lá da outra sedosa vão entrar mais galinhas Provavelmente vão ter mais uma baia de sedosa Dependendo do que for o sexo dos pintinhos que eu tenho lá E é assim por enquanto Estão assim divididas as baias Tem muita coisa pra mudar ainda Muita coisa pra consertar Mas é o que a gente tem no momento Tinha que ser rápido, tinha que ser funcional E é isso Eu tô atualizando o pessoal do grupo do Facebook Então se você não faz parte do grupo do Facebook Entre, o link tá na descrição Descrição dos vídeos Muito importante você entrar lá A gente conversa Por lá, fazemos lives lá toda segunda-feira Conversamos sobre criação de galinhas e tal Então eu vou atualizando o pessoal por lá também Tá difícil de gravar vídeo porque como eu falei Voltou as aulas da faculdade Então eu não tô mais na cidade da minha criação Mas é isso aí pessoal por hora Uma atualização rápida e breve pra vocês aí Sobre o que tem acontecido Beleza? O vídeo de hoje então foi esse pessoal Rapidinho, cheio de informações pra vocês verem como estão as coisas aí E até o próximo vídeo Deixem um like nesse aqui Quem não for inscrito no canal se inscreva E deixem um comentário Deixar uma visão aí pra vocês do terreno Valeu galera Deixar uma visão aí Deixar uma visão aí